Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na manhã desta quarta-feira, dois homens entraram na loja Quero Quero, na Avenida Cis Brasil, e anunciaram o assalto. Segundo informações, os homens armados quebraram o expositor de celulares da loja e levaram todos os aparelhos. Eles fugiram em uma moto ainda não identificada. Apesar do nervosismo dos funcionários, ninguém ficou ferido. A Brigada Militar, até o fechamento desta edição, efetuava buscas nas imediações. A Polícia Civil investiga o caso.